Um carro antigo bonito, hein? Avião! É, avião. Olha que coisa linda. Ah! Olha! Como é um gandão? Um roque! Um roque! V8! Ah, V! Não, V. Põe a mão não. Olha! Põe a mão não, põe a mão não. Ah! Um... Um carro. Um! Ah! Um carro. Um carro. Um carro. Um carro. o cão bonita o verde o verde vamos lá ver os fusca o cuscão bonito que lindão vamos lá na frente espera olha coisa linda a bebede bonita está longe olha Mas aí é bom. Olha. Mas, gente. Gente. Aham. Sim. Aham. Tô caindo. Botão de carrinho, hein? Carrinho antigo. Carrinho antigo. Miniatura. Miniatura. Vou ali dentro, olha lá. Olha a miniatura. Viu? Olha. Olha dentro. Olha. Acabou. 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 Olha o carotinho. Acabou. Acabou.